Música Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo Como alguns de vocês sabem, recentemente eu adquiri um mini canhãozinho da China Esse aí que vocês estão vendo Acontece que o mecanismo dele não era muito inteligente E era muito difícil de fazer a recarga e tal Não estava conseguindo fazer ele funcionar E quando eu finalmente consegui, rolou uma sobrecarga e aconteceu isso aí Nossa Nossa, eu não acredito Aí como vocês viram, ele explodiu, voou o pistão com toda a força na parede Dá uma olhada aí nesses stories que eu estava documentando tudo E tinha uma travinha que fechava para dar pressão Aqui, nessa parte que explodiu Quando explodiu isso aqui, essa travinha aqui voou tão forte, mas é tão forte Olha isso aqui Eu vim encontrar nesse banheiro Olha só isso Afundou a fucking madeira da parede Se aquele vidro tivesse aberto, meu irmão, tchau Depois eu fiz uma gambiarra, rearranjei ele inteiro para ver se a gente conseguia finalizar Nosso vídeo e bum, explodiu de novo Por isso que esse vídeo não foi pro ar, só quem me segue no Instagram conferiu essa saga aí, tá sabendo disso Inclusive, se você não me segue, vai lá seguir porque eu sempre posto os dias das gravações, os spoilers, os vídeos que dão errado, enfim Todas as coisas que não vem parar aqui no YouTube E eu quero muito fazer um vídeo com um mini canhãozinho Por isso que hoje eu adquiri outro mini canhãozinho E esse aqui é muito mais inteligente, por mais que ele seja menor Olha só o tamanho de uma moeda perto dele Ele é muito, muito, muito pequenininho Mas ele é muito mais inteligente e funcional Vou mostrar aqui pra vocês porque Se liga, ele é muito menor que o outro Tá aqui as bolinhas de 2mm, são o mesmo tamanho de bolinha E o que acontece? Esse aqui é só um canhãozinho Tem aqui o cano E um lugar pra você colocar o pavio Tacar a pólvora aqui, tacar a bolinha E bum, voa lá Ele não tem nada aberto aqui no fundo, igual o outro Então hoje nós vamos testar essa belezinha Este mini canhãozinho E vamos destruir vários objetos com ele E não se engane pelo tamanho Vocês vão ficar chocados com a força desse negócio aqui Vamos fazer aqui a primeira recarga no nosso bichão Pronto, tá ótimo Eu enchi até o talo Mas ela não tá prensada A gente bate um pouquinho aqui, ó Nem vou prensar muito Pegar uma bolinha Pronto Será que vai ser a primeira coisa que a gente vai arrebentar? Trouxe muita coisa aqui hoje Inclusive eu postei uma pesquisa, né? Fiz um spoiler do funcionamento do canhãozinho Postei uma pesquisa lá pra vocês mandarem O que vocês queriam ver quebrando Mais um ótimo motivo pra você me seguir no Instagram Pra você ficar por dentro disso Inclusive eu vou bolar uma forma de sortear Essa belezinha aqui pra vocês depois Então segue lá pra ficar por dentro de tudo isso Vamos começar a light Uma coisa que vocês pediram bastante Foi uma maçã Detalhe pessoal, não sei se vocês perceberam Mas eu estou no clove de tiro Um local 100% controlado Adequado Nem precisarei estar aqui Porque isso aqui não é nenhuma arma de fogo Mas enfim Jamais tentem fazer isso na casa de vocês Colocar óculos de proteção Estou com todas as medidas de segurança Por mais que isso aqui, como eu falei, não seja uma arma de fogo Jamais tentei fazer isso Vamos filmar essa primeira a 1500 Se ficar muito rápido As próximas a gente já muda a velocidade Bora canhãozinho versus maçã Temos um tiro Olha só Ele passou casqueirando aqui acima da maçã Não pegou em cheio Claro que a gente vai dar mais uma Mas conseguimos dar um tiro Vai ser legal pra gente observar ali na super câmera lenta Como é que é esse canhãozinho atirando Nossa, bem legal a nossa imagem Percebi que 1500 ainda é muito rápido Deu pra ver a pancada que dá O fogo saindo daqui e daqui E como ele vai pra trás, né Então coloquei esses dois parafusos aqui na mesa Pra dar uma sustentação Ele não vim tanto pra trás E deixar a nossa pancada mais forte Dessa vez a gente vai acertar no meio da maçã Porque eu vou deixar queima a roupa E vamos lá, cena 2 Eu tentei no meu Instagram Consegui de primeira Deu uma baita cacetada Falei, ah, esse vai ser fácil Olha, vou falar um negócio pra vocês Esses mini canhãozinhos dão trabalho, hein Tô de volta no clube Um outro dia, testei mais várias formas Parece que agora eu achei uma fórmula Que atira pelo menos duas a cada três vezes Então vamos continuar esse vídeo Armei aqui nosso setup Sigo no clube de tiro Num local 100% controlado Adequado Apropriado Com todas as medidas de segurança necessárias O tiro vai pegar direto aqui nesse morro Tá? O mesmo princípio utilizado ali No stand Eu não tô mais com a maçã Mas a gente vai destruir várias coisas hoje A gente tem copo de vidro Lata Telefone Isqueiros Caderno Tem uma infinidade de coisas O que não vai faltar É algo legal pra gente pegar um efeito Nossa, super câmera lenta E o esquema que tem funcionado é o seguinte Eu coloquei só um algodãozinho Pra dar um pouco mais de pressão aí na ponta Às vezes que eu testei Deu muito bom Vamos lá, canhãozinho I trust you Você tá apontando bem, tá? Ah, moleque! Até derrubou a bancada Mas atirou, hein? Primeiro tiro Primeiro sucesso A lata tava aberta, né? Óbvio Enchi ela com água Não deu aquela pressão Ela não explodiu Mas deu pra ver Só pela saída aqui da lata Que ainda tinha muita energia, hein? Caraca, a pancada foi tão forte Que a lata até pula E deu pra ver que sai muito fogo ali Não deu pra identificar Ver a bolinha saindo Eu vou mudar um pouco a angulação Aumentar um pouco a distância Que eu quero conseguir ver A bolinha acertando as coisas E a gente vai conseguir Nosso próximo que vai entrar na reta Do mini canhãozinho matador É esse celular aqui Antigaço Eu acho que não vale isso aqui, hein? Que é aquelas telas de policarbonato Não é tela de vidro Igual os celulares de hoje em dia Ih, vai com bateria ainda, hein? Ó lá, saiu até um solzinho E antes de continuar Eu tenho um recadinho Do nosso patrocinador do vídeo de hoje Que é a Bang Energy Dream Patrocinadora oficial Não só desse vídeo Como desse canal A Bang faz esse energético aqui Que não tem caloria Não tem carboidrato Não tem açúcar Não tem corrente artificial Lembrando que ainda não existe Nos supermercados comuns do Brasil Mas vocês têm 25% de desconto Em todos os produtos da Bang Com esse meu código Que tá aparecendo aqui na tela No site deles Que tá aqui na descrição Muito obrigado Bang Por patrocinar esse vídeo Esse canal Tamo junto E de volta pro experimento Agora é a hora Nosso canhãozinho tá montado Deu um upgrade aqui Na nossa bancadinha Coloquei uma pra não ficar caindo Sem parar Vai moleque Agora eu peguei o jeito do canhãozinho hein Nossa senhora Não entrou na tela dele A pancada foi forte Mas bateu e saiu hein Nessa câmera aqui A olho nu não parece né Mas na super câmera lenta A gente vê o tanto de brilho E fogo que sai desse negócio O próximo agora É um que eu tenho certeza Que vai arrebentar E vai dar um efeito muito legal Uma das coisas que vocês mais me pediram Lá no Insta É atirar em um copo Vamos encher ele de água ali Copão no esquema Esse eu deixei um pouco mais afastado Não tanto né Porque precisão desse negócio Não quero testar O nosso último copo agora Precisão Quem sabe no caderno Que a gente vai ver ali Se vá A gente não testa isso Vai moleque Nossa Deu bom demais Arregaçou o copito E ó Um copo Grossinho Caraca Caraca esse negócio é forte hein Deu pra ver ali Que na hora do frame Que sai o tiro O copo já arrebentou Não tô me achando Com essa fumaça Eu vou tentar colocar um ângulo agora A câmera lenta Atrás do objeto Pra gente tentar ver O projétil Porque ele deve sair Junto Ou pelo meio da fumaça A gente vai identificar isso Exatamente nesse próximo tiro Vou até pegar uma coisa pequena aqui Pra gente arrebentar Já sei Esse teste vai ser feito Com os isqueiros Vou dar um jeito De amarrar eles aqui Bom Fiz uma trouxinha aqui De isqueiros Não recarreguei ainda o bichon Mas essa vai ficar legal hein Vamos recarregar ele ali E eu acho Que não só vai estourar os isqueiros Como vai pegar fogo Por essa Se já sai dele Pô na moral Esse aqui vai sair pancada hein Fiz uma carguinha Endiabrada Eu vou colocar perto Nossa Olha isso Tava fincado aqui Um vidro do copo na madeira Nem tinha reparado Vou deixar pertinho Porque eu quero que aquele monte De pólvora com fogo Faça acender o gás dos isqueiros Vamos ver se isso é possível Ó Fiz aquele esquema De deixar a câmera lenta Meio traseira aqui Ele tá apontando pra baixo Eu acho que ele vai dar Uma rasteira nos isqueiros Vai ser interessante Nossa Deu bom Pegou fogo Que top Nossa Quebrou só um É eu falei Deu na base mesmo O problema é que tá ventando Mas vamos tentar fazer uma agora Enfileirar vários Deixar eles em pé Vamos ver se eu consigo Próxima carguinha carregada Eu não sei se esse vai atirar Porque eu afundei mais a bolinha Consequentemente eu acabei prensando um pouco a pobre Todas as outras vezes que eu tentei fazer assim Com a pálvora muito prensada Não acendia Vamos ver Se acender Vai dar bom O problema é que essa mesa Tá meio tombada Linha bem aqui Falhou Vou voltar pro jeito clássico Que tava funcionando Agora vai hein Ó Ô louco Torou só um de novo Vamos ver se ainda acertou Nossa Olha aqui Olha essa afundada Que nervosa Ela foi descendo Ela deve ter dado no primeiro Gravejou aqui Deve ter subido Bem legal a nossa imagem Eu reparei né O fogo que sai aqui do buraquinho Começo da vazão da pressão É todo por aqui Aí até não aguentar E sair por lá Bem legal Muito louco também assistir fogo Em super câmera lenta né Próximo vocês pediram bastante também Nas respostas dos stories Pra eu tentar atirar num caderno Ver se atravessa Vamos ver Colocar ele uma angulação Não tão baixa Que ele tá pegando na madeira Mas também não tão alta Pra ele bater na perpendicular E não muito angulado Ó Entrou Entrou aqui hein Ah ele bateu aqui na capa Penetrou um pouco E saiu Chegou a varar não Nossa penúltima cena Não podia ser outra né Vamos pro clássico aqui Uma bichigona Aê Agora sim E esse vídeo de hoje Foi gravado com pólvora negra Aquela mesma encontrada Nas bombinhas Fiquei sabendo que se eu utilizar A mesma pólvora Das munições de arma de fogo Vamos ter um resultado Muito mais expressivo Então coloca aí nos comentários Se vocês querem que eu faça Uma parte 2 Do vídeo do canhãozinho Com pólvora de munição E é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima Valeu Fui